Vocês já pensam um ótimo culto em nome de Jesus, que nem eu vou fazer aqui com o Rogério, pra comprometer as minhas, só vitória Rogério, pra cima em nome do Senhor Jesus, profetiza a bênção sobre a vida dessa pessoa, pra glória de Deus, amém? Quem vai tomar posse da sua bênção, daquele glória bem forte, então vamos dar a volta da virada em nome de Jesus, é uma da sua virada meu irmão, pode aplaudir o bem forte que ele merece, palma na mão, vitória, virada, tudo junto né? Vamos juntos Hoje é o dia da vitória Pegou, Bruninho? O dia da vitória Quero ouvir vocês Vamos celebrar Hoje é o dia da vitória Quero ouvir O dia da vitória Vamos celebrar Pule Pule, pule, pule Saia do chão Glória a Deus De glória a Deus Ao autor da salvação Pule, pule, pule Saia do chão Pule, 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 pule Você tem valor Quero ouvir sua voz, declare Hoje é o dia da vitória Receba aí, meu irmão O dia da vitória Vamos celebrar Hoje é o dia da vitória O dia da vitória Vamos celebrar Joga suas vozes aí em cima, bonito, pra Jesus Que vai tomar da suposta sua vitória Naquele glória bem forte Cante Hoje é o dia da vitória Quero ouvir O dia da vitória Vamos celebrar Hoje é o dia da vitória O dia da vitória O dia da vitória Vamos celebrar Pisa na cabeça o diabo, pula aí, meu irmão Pule, pule, pule Saia do chão Dê glória a Deus Ao autor da salvação Pisa! Pule, pule, pule Saia do chão Dê glória a Deus Ao autor da salvação É proibido ficar triste Meu sorriso e abençoe o seu irmão Levante a cabeça Você é vencedor Você é vencedor Você é vencedor Nunca desista Nunca desista Porque você Tem valor Quero ouvir a sua voz, hein? Declare! Hoje é o dia da vitória O dia da vitória Vamos celebrar juntos Vamos celebrar Pode ficar melhor Hoje é o dia da vitória O dia da vitória Recebe a alma, Jesus Vamos celebrar Todos juntos O dia! Hoje é o dia da vitória O dia da vitória O dia da vitória Vamos celebrar Aleluia Hoje é o dia da vitória Hoje é o dia da vitória O dia da vitória Vamos celebrar Diga, toma o posse, Jesus Pode aplaudir no bem forte A vitória é sua e ninguém tira Em nome do Senhor Jesus, amém?